Saudações, eu sou o Android e neste eu vou fazer os episódios polêmicos parte 11. Lembrando que a playlist vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. O Espírito 43, resumidamente, é um curta feito em parceira com o governo americano e o estúdio de animação da Disney, em que era o Pato Donald que era instigado a gastar todas as economias com coisas fúteis, enquanto que o Espírito americano, ou melhor, o Espírito 43, pede que ele gasse seus impostos para financiar o exército. Lembrando que essa animação saiu lá na Segunda Guerra e essa prática era extremamente comum, mas hoje é visto como uma peste histórica e alguns criticam bastante por ser uma propaganda descarada que nem tenta esconder, quanto também pelo fato de apontarem que muitos desses impostos pagos eram desviados e não iam direto para o exército. Uma gripe na casa dos Laud. A casa dos Laud é aquele episódio que os irmãos Laud tentam lutar a todo custo para não serem infectados pela gripe que está tomando conta da casa, e o episódio é uma paródia de filme de apocalipse zumbi, mas no final todos são infectados com exceção do Clyde que está usando uma roupa de proteção e cuida dos doentes. Bem, por um tempo, esse episódio foi banido principalmente nos Estados Unidos por causa da semelhança com o Covid-19. Buzz Lightyear no comando estelar. No episódio Conspiração, Buzz é falsamente acusado de tentar assassinar o presidente e acaba sendo detido enquanto rola as investigações. No entanto, o episódio foi banido devido aos incidentes de ontem de setembro e sua estranha similaridade com os acontecimentos. Padrinhos Mágicos, no episódio Que História, Timmy acaba trazendo os três pais fundadores dos Estados Unidos para conseguir fazer o trabalho de história, mas acaba sem querer querendo mudando a história. Esse episódio recebeu bastante crítica devido à representação um tanto violenta e imprecisa e até meio desrespeitosa das figuras históricas dos Estados Unidos. Tom e Jerry. Vai ser um tanto repetitivo eu falar que Tom e Jerry não envelheceu muito bem devido ao politicamente incorreto, com muitas piadas envolvendo violência, racismo... E outras piadas que hoje são consideradas de mau gosto, até ofensivas, mas um episódio que eu quero destacar é Casa Nova Cat, em que o Tom, para tentar agradar uma gatinha, acaba pintando o Jerry de preto e fazendo ele dançar em brasas para tentar agradar ela. Só que a pintura do Jerry simplesmente é um blackface. E blackface, caso você não saiba, é uma prática de antigamente, em que brancos se pintavam de preto para satirizar e reforçar estereótipos racistas. E como eles tratam esse momento, depende do canal em questão, porque existem canais que cortam a cena e outros que simplesmente não exibem o episódio. E aproveitando que eu tô falando de Tom e Jerry, tem uma cena aleatória, um episódio em que o Jerry acaba pegando um fósforo queimado e pinta o bigode de Hitler no próprio Tom e depois cospe no mesmo. Essa cena simplesmente foi cortada porque, independente se você fale mal ou bem do nazismo, simplesmente é polêmico. Popeye Lamode. É um episódio em que o Popeye acaba indo lá para uma ilha deserta, em que os habitantes tentam devorar o Popeye, mas no final ele acaba vencendo esse. Hoje em dia esse episódio é considerado racista porque, vamos começar com os personagens de pele negra, tem a representação de um blackface, que eu já expliquei o que é o blackface. Eles são tratados como animais selvagens e canibais. Transformers Earth Spark. Bem, o episódio de Transformers apresentava uma robô não binária que não se identifica com nenhum dos gêneros e também, se não me engano, tem uma menina que também é não binária e isso gerou bastante controvérsia colocando personagens não binários. Tailspin ou Esquadrilha Parafuso. No episódio Last Horizons, foi outro episódio que gerou bastante controvérsia, assim como aquele da bomba também é proibido de passar, porque ele satiriza a Segunda Guerra Mundial e traz estereótipos racistas sobre os asiáticos. As aventuras de Sonic, o orizo no episódio Magnificent, Sonic, Sonic e Tails vão para um mundo do Velho Oeste que ele acaba se tornando um xerife e combate várias ameaças. Só que esse episódio se tornou controverso por duas razões. Primeiro, os personagens usam armas constantemente, que foi considerado um péssimo exemplo, e o episódio também foi proibido devido ao massacre de Columbine. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem vir aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o like caso gostem dos meus vídeos. Tchau, tchau. Tchau.